Nada a essa ajuda, ele não é nem um idiota, nem um cara da pedra. É um dos tweeters mais seguidos no mundo, inclusive. Pois é, não seria esse o problema não. Agora, eu acho que é importante essa tecnologia, mas também é o seguinte, gente. Isso aí não ganha campeonato não, hein? Isso ajuda muito, mas não ganha não. Sozinho não ganha não. O cara fica lá no computador, aquele cara ali, se chuta para a esquerda, aquele para a direita. Chega na hora, é tudo diferente. É verdade. Tem que combinar com o adversário. Igual o Barrichas dizia, né? Não combinar com o adversário. Ô, Gotardo, nas últimas convocações do Mano, dos 102 jogadores destacados aí na reportagem do Rogério, da Copa anterior, o Thiago Silva, o Ramires, o Cacá, o Daniel Alves esteve na Copa também, né?